A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nedeje se nic Zase se tostalo, on se rozleza Rude como ne, to se nesestá Zase se tostalo, on se rozleza Kam těla kresla těla, kdo bychákla Jak to, že to zase bují, jak to nechám A co se ta nepoznala, je jich stále víc Levý sračky, hnedý hovna, neděje se nic Nedeje se nic Zase se tostalo, on se rozleza Rude jako hněnej, to se nesestá A co mě fíro? A děn, dvá, tre, četíre A co mě fíro? Kam těla kresla těla, kdo byl jich nápad Jak to, že to zase bují, jak to nechám západ Zase se to stal, on se rozleza Rude jako hněnej, to se nesestá 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 Zase se nesestá Ike Zase se nesestá To se nesestá A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Não há nada, não há nada. Sia que o que é ruim É nós Nós estamos vivo É nós É nós Nós estamos vivo É isso nós Nós estamos 5000 É nós Nós estamos veers ESSIA É Ù O que é que é que é que é?